O trem entrou pela manhã, freando na estação No ar frio, vapores brancos da nossa respiração Se misturando com a fumaça e a vontade de chorar Levei suas malas até o seu vagão E te abracei em silêncio até o ranger das rodas começando a andar É hora de partir o coração sentir saudade de você Amor, é hora de partir o coração sentir saudade de você Me dando adeus pela janela, essa é a imagem que ficou Naquela plataforma, por um tempo que parou Então fui embora, ganhei a rua, me perdi na lentidão Enxuguei o choro, engoli o seco A tua ausência agora, meu caminho é bem mais triste de fria É hora de partir o coração sentir saudade de você Amor, é hora de partir o coração sentir saudade de você O trem entrou pela manhã, freando na estação No ar frio, vapores brancos da nossa respiração Se misturando com a fumaça e a vontade de chorar Levei suas malas até o seu vagão E te abracei em silêncio até o ranger das rodas começando a andar É hora de partir o coração sentir saudade de você Amor, é hora de partir o coração sentir saudade de você Amor, é hora de partir o coração sentir saudade de você Enxuguei o choro, engolim o seco A tua ausência agora, meu caminho é bem mais triste de brilhar Amor, é hora de partir, o coração sentir saudade de você. Amor, é hora de partir, o coração sentir saudade de você. Amor, é hora de partir, o coração sentir saudade de você. Amor, é hora de partir, o coração sentir saudade de você. Amor, é hora de partir, o coração sentir saudade de você. Amor, é hora de partir, o coração sentir saudade de você.